Fala galera, vazou nova skin e faz parte da collab com Cavaleiros do Zodíaco E a próxima que vem possivelmente será do Saga de Gêmeos Até agora a collab com os Cavaleiros já possui 5 skins E Gêmeos seria a sexta skin dessa collab E o personagem que vai receber essa skin é o Lichin O que casa muito bem, pois o Lichin tem duas formas e o Saga também O Saga tem a forma bondosa de cabelos azuis e a malvada de cabelos cinza A questão é que o Lichin ainda tem uma terceira forma Que é a forma inicial antes dele pegar a ult Será que a skin de Gêmeos traria essa primeira forma com o Saga trajando a roupa de mestre do santuário? Seria maneiro né galera E quando essa nova skin chegar vamos poder recriar a inédita batalha Entre Miro de escorpião e Saga de Gêmeos que aparecem no anime 3D dos Cavaleiros Me segue para não perder nada Qualquer novidade sobre quando vai chegar essa skin eu vou postar aqui no canal Fazia tempo que o Rui não recebeu uma skin aqui no nosso servidor E vai chegar essa aqui que vocês estão vendo E o melhor é de graça Sim, ela vai vir para o evento Ela vai ser rara e ilimitada Mas você poderá obter gratuitamente entre os dias 21 de maio e 10 de junho E você já tem acesso antecipado aqui aos efeitos de lobby da skin E das habilidades e ataque básico Não esquece de compartilhar esse vídeo no seu grupo do zap Ou com seu duo para espalhar a palavra para mais gente Nesta semana chega a skin da Dória Mares Cintilantes Você está acompanhando aí algumas imagens que temos do lobby Ataque básico, primeira e segunda habilidades Essa skin vem com tons de amarelos e dourado E na primeira semana vai estar no nosso servidor por 60 fichas Se você é membro do nosso canal do Youtube ou da Twitch Pode trocar pelos seus pontos de fidelidade do canal Que estarei te presenteando Após o dia 17 de maio Ela estará na loja pelo preço normal de 288 Fichas galera Me segue aí para receber mais novidades de Honor of Kids E eu vou trazer muita coisa hein Tchau 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 Tchau